Então vamos nacionar a Tati novamente, então, que vem com notícias aí do setor de educação. Restabelecemos o nosso... é... Eu ia... Quase, calma, a internet hoje tá... A internet, infelizmente... Tati, tá me ouvindo perfeitamente, que agora parece que sim. Restabelecemos um contato com você. Eu é que te pergunto, meu amigo Israel, eu estou te ouvindo. E você, tá me ouvindo? Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo chuchu, beleza? Então vamos de informações a respeito de educação, como você bem disse, anteriormente você citou a respeito do Enem. Vamos ainda seguindo nessa vibe de educação, porque afinal de contas, Israel e Mari, quem é que não quer aprender um segundo ou até mesmo um terceiro idioma e sem pagar nada, de graça, até eu que sou mais boba, né? Pois é, oportunidade pra quem mora aqui em Três Lagoas e também em outras dez cidades onde há uma unidade do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O campus do IFMS, no total, são 689 vagas para os cursos de espanhol, inglês, tanto básico quanto intermediário e também para o curso de libras. Libras, no entanto, não é um curso ofertado aqui para Três Lagoas. Para a unidade do campus aqui da nossa cidade são 44 vagas, Israel. São 20 vagas destinadas ao curso de espanhol básico e outras 24 vagas destinadas para o curso de inglês intermediário. Tanto o curso de espanhol quanto o curso de inglês são ministrados duas vezes na semana, às terças e quartas-feiras. Mas, Tati, me interessei como, afinal de contas, eu posso me inscrever e concorrer a uma dessas 44 vagas? Bom, aí eu te convido a acessar o portal rcn67.com.br, porque no nosso portal tem uma matéria a respeito desse assunto e por lá você vai encontrar o link que dá acesso à página do IFMS. É diretamente na página do IFMS que você vai fazer a sua inscrição. Precisa somente dos seus documentos pessoais, né? Seu RG, seu CPF, dados pessoais, informa ali nesse primeiro cadastro e pronto, você já está concorrendo. Não passa por nenhum processo seletivo, né? É diferente de um vestibular, por exemplo. Aí, neste caso, Israel, o candidato que tem interesse, se por acaso as vagas, que são aí 44 no total, né? E o número de inscritos for maior do que o número de vagas ofertadas, vai haver um processo de seleção, que vai ser por um sorteio. Aí você vai ter que contar com a sorte, né? Mas, o que ocorre? O próprio IFMS já afirmou isso em outros momentos aqui pra gente, que sempre o número de inscritos é menor do que o número de vagas disponibilizadas. Bom, a dica é, faça a sua inscrição. Se depois você tiver que contar com a sorte, aí você faz a sua oração, faz a sua prece pra contar com a sorte. Mas, neste primeiro momento, precisa se inscrever. E o prazo ainda está um pouquinho distante. Vai até o dia 2 de dezembro, essas inscrições. Elas, assim como os cursos, são gratuitas. Mas, Tati, eu não tenho internet em casa, eu não tenho computador, eu não tenho celular, não tenho acesso à internet, não tenho como fazer a minha inscrição. Então, você pode ir diretamente no campus do IFMS e aí, lá na recepção, você vai agendar um horário. Se for possível, às vezes, até neste mesmo momento, você consegue utilizar o computador do laboratório do próprio campus pra fazer essa sua inscrição. Também, de maneira gratuita, é só chegar no laboratório do Instituto Federal. Israel, as informações são essas e daqui a pouco, como diz aquele ditado popular, eu mudo de pato pra ganso, porque de educação eu vou pra saúde. Mas, daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações aqui no TVC Agora. Tá certo, Tati Simo, obrigado, viu, pela sua participação. Daqui a pouco, eu quero saber dessa história aí do açúcar escondido. É verdade, eu também.